Fala galera beleza mais um vídeo aí continuando o que eu fiz ao vivo tá o alagamento aqui de Camboriú então tô com a câmera aqui no capacete mesmo a Ford vai sair um pouquinho baixa tá e em casa peguei a câmera botei no capacete e agora vamos entrar dentro de Camboriú vamos ver o desfecho disso estourou lá um córrego lá junto com a chuva disse que vai chover muito hoje ainda tá hoje é dia 9 acho que é 9 de junho hoje se não me engano 9 de junho então eu também fiz um vídeo aí ao vivo fiz ao vivo aí tá para quem não entrou no ao vivo agora eu vou continuar aqui gravando para ver como é que tá Camboriú por dentro como tá esse alagamento ouvir onde que tá para entrar com a moto então fique ligado aí não sai daí vamos lá vamos entrar por dentro como é que tá a situação do bairro eu já tô entrando aqui em Camboriú já tá saindo de balneário então gente vamos que vamos continuar ó que já começa a encher um dos bairros a situação como é que tá aqui já começa aqui é já divisa de balneário Camboriú com Camboriú vamos entrar vamos entrar tá enchendo cada vez mais mas vamos vamos lá vamos entrar vamos entrar vamos passar tá feia a situação vou beber vou ter que botar o pé na e vamos vamos entrar e está feia coisa aqui já molhei tudo e vamos entrar tá molhando tudo é isso aí já molhou a câmera tomei um banho quando eu passei aqui a meia hora não tava tão cheio assim olha vou ler tudo deixa eu parar aqui para ver se você ficar câmera aqui a lente tá tudo molhado né tomei um banho agora mas vamos lá vamos tentar encarar deixa eu deixa eu ouvir aqui a câmera aqui segurando aí bom você aqui a lente da câmera deu uma limpada para filmar mano eu não sabia que tava tão fundo caraca mano quando eu passei aqui a minha hora para fazer ao vivo não tava fundo assim mano me molhei todo cara aí cara aí não tinha como voltar mais ali então vamos passar vamos reto vamos ver agora como é que tá lá onde eu filmei ao vivo eu só fui em casa e voltei gente meia hora atrás tava para passar ali não tava tão cheio olha o rico como é que tá a situação ó tá transbordando a gente vai chover hoje à noite ainda bastante a previsão aí para chover mais 50 60 milímetros e olha olha o rio aí ó e você que tá chegando aí agora a gente se inscreve no canal canal aqui é informativo viu a gente filma coisas boas também mas também tem que filmar a situação aqui não costuma lagar tá gente é porque estourou lá um uma barreira não sei que o nome que se dá lá estourou junto com a chuva que choveu forte a noite toda e tá essa situação tá enchendo tudo olha o caos o trânsito tá uma coisa de doido tá tudo confuso só tem um caminho aqui né e lá na frente diz que tá tudo tudo alagado quer dizer eu filmei lá na frente né ó o pessoal não tá respeitando nenhum sinal tem que tomar um cuidado para não ter acidente olha o trânsito tá um caos um caos mesmo tá um caos situação tá quilômetros quilômetros gente não sai daí gente vocês vão ver muita coisa aqui ainda agora em não saia daí tenha paciência assiste aí gente dá seu like aí para ajudar aí o canal se expandir mais para outras pessoas encosta um pouquinho moça está no meio da faixa tem gente que não se toca né tá vendo que passa a mão de moto mas quer ficar no meio ali vamos lá vamos vamos acelerar olha a situação tá feio tá feia coisa tem que andar com cautela aqui ó eu tô todo molhado gente molhei todo ali na frente olha o tal errou a loucura ali na frente tá tudo alagado aí vamos passar para o outro lado da ponte quem não viu aí eu fiz ao eu tô vivo aí ó debaixo da ponte o rio como é que tá filmei essa parte toda aí a situação tá feia são 1h26 da tarde a defesa civil chegou ali agora não tava ali quando tava filmando né o rio tá enchendo cada vez mais e disse que vai encher mesmo a defesa civil tá preparando já os abrigos a situação tá muito feia coisa eu gravei aqui ao vivo quem não viu aí também pode ver ao vivo aí tudo direitinho é que eu tô com a viseira toda molhada olha aqui o rio ó a situação do rio olha eu filmei aí ao vivo tá gente o rio filmei aqui debaixo dessa ponte ao vivo quem não viu ali dá uma olhada de depois ao vivo ali como é que tá o rio por debaixo da ponte a correnteza então vamos aqui ó vamos girar aqui tentar ir lá por trás lá ver se dá para ter acesso ali o bairro Areias Santa Regina vamos dar a volta aqui ver se tem acesso porque por lá não tem vamos ver como está a situação vamos entrar aqui à direita aqui ó vamos ver se tem acesso lá como é que tá o bairro lá porque o córrego foi para lá que encheu aqui tá aqui ó vai dar lá no rio de novo gente aqui é Camboriú tá não é baulheiro Camboriú hein para quem não sabe é Santa Catarina olha a situação lá não passa lá olha lá ó do outro lado lá a situação ó ó depois eu vou ali também tá lagado ali as casas ali ó olha a situação tá tudo debaixo d'água ó ó tá feia coisa e vai chover hoje muito à noite muito muito ainda olha como tá aqui ó aquela casa lá embaixo já era já tá debaixo d'água ó olha a situação olha como que tá aqui tudo ó não passa ó tá tudo debaixo d'água ó então vamos ali para dentro ali no bairro aqui eu não vou passar não gente pelo amor de lá não tem como vou ficar preso ali uma outra vai estragar ali vai guiçar vamos ali para o bairro vamos lá para o bairro se eu tivesse com um drone aqui agora eu ia filmar tudo por cima gente para vocês verem o drone não chegou ainda vai chegar o drone gente vai chegar vai ter oportunidades boas vamos 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 entrar aqui para ver a situação lá gente não sai daí ó tá tudo um caos tem que ter muito cuidado aqui para poder pilotar agora olha a situação olha o caos mas para lá deve estar cheio vamos ver vamos ver o que tem para lá bom gente aqui é o centro de Camboriú tá desculpa eu virar a cabeça rápido mas faz parte a câmera no capacete por enquanto aqui tá tranquilo vamos tentar passar lá por trás de novo tentar chegar lá no comprão lá no areias estou indo lá por trás porque é lá que é o ponto é o foco lá do córrego lá né que dizem lá né tá tudo fechado a restante regina então eu tô dando a volta porque aquela rua lá tá cheia tô dando a volta lá em cima para tentar ter acesso lá para vocês verem como é que tá a situação então segura a onda aí então gente cheguei aqui ó do outro lado tá fechado ali ó mas eu vou lá para filmar vou passar aqui vou tentar atravessar aqui vamos tentar atravessar aqui vamos tentar atravessar que tá feia a situação aqui oi amigo eu só vou entrar aqui eu vou filmar tá eu só vou entrar aqui porque eu vou filmar e vou voltar tá bom ali tem um parque chamado parque parque linear sei o meu nome ó tá tudo alagado vamos lá na ponta depois vamos tentar entrar aqui dentro do bairro vamos entrar aqui para ver aqui ó olha a situação tudo alagado ó olha aqui as ruas casas ó e vai encher mais hoje a defesa civil tá falando gente olha tudo cheio situação lastimável vamos filmar aqui vamos filmar como está a situação olha como tá aqui as ruas tudo alagado hein tá feio é a situação tá feia agora vamos lá para dentro do bairro Santa Regina gente vamos tentar entrar né aí todo mundo carregando seus pertences vamos tentar lá no bairro Santa Regina vamos dar uma volta lá vamos tentar dar uma volta de novo porque essas ruas não passam ó até que aqui aqui tá seco ó ah mas aqui é uma rua sem saída vamos ver com a rua que dá para passar vamos ver essa aqui tá feia a coisa vamos girar vamos dar uma volta vamos dar uma volta vamos dar uma volta vamos ver essa rua aqui vixi vixi aqui tá pior ainda não dá nem para ver mais rua lá do outro lado esse vídeo vai ficar longo hein gente mas vou informar tudo olha a situação tudo alagado aí tudo alagado aí olha aí a situação o pessoal tá botando as coisas no carro lá na frente da empresa tá feia a coisa vamos lá por trás vamos lá por trás vamos ver como que tá lá com certeza tá cheio olha aqui tudo alagado do terreno as sinaleiras não estão funcionando vamos lá pro bairro Santa Regina vamos ver como tá aqui dentro do bairro Santa Regina olha aqui olha ali a situação tá feia a coisa ali ó vamos botar outra rua ali olha ali os carros ficando ali lá embaixo embaixo d'água ó olha aqui olha aqui olha aqui a situação tá feia tá tensa aqui pros moradores tá bem tensa olha lá não tem mais rua e ó eu tenho um vídeo aí gravado tudo isso aqui gente o bairro Santa Regina olha aí procura aí no canal aí Santa Regina Camboriú ah não foi né não foi né é tá todo mundo falando que é barragem oito e meia tava seco isso aqui cara é porque isso aqui não é normal claro que não não é normal chove aqui achava o tanque ali ele sai da caixa fica na calçada hoje de manhã a calça tava na metade da calçada sabe por que? teve uma época mês passado retrasado choveu a semana inteira não aconteceu isso? é é agora só choveu uma noite já esse ponto todo? aqui ó pra eles ó é você tava falando que ó você tava falando que ia subir mais meio metro de água aí que iam soltar a água das barradas vai os bombeiros tá tudo alerta ali já eu tô dando as comportas lá em cima né dos arroz lá tudo mas já desceu aqui a água tava ali ó a boca tá louco já tá lá embaixo o que que aconteceu? eu falo sobre toda a região entendeu? meu canal fala sobre a região vai descobrir o que aconteceu não eu tô correndo pra ver eu tô indo rua por rua eu vou descobrir haha valeu vamos ver da onde tá vindo essa água vamos descobrir vixi aqui não passa caraca e agora pra onde que eu vou agora pra poder descobrir isso aí? ui situação hein não passa acabou as ruas não passa tão até de bote ali ó caraca vamos ver ali o espaço ali situação também aqui não passa ó não passa ó tá feia a situação tá feia feia coisa não passa não passa olha aí caraca tá a dor das pessoas hein constrói suas coisas com muita dificuldade cur解 vixi vamos tentar vamos tentar ter acesso esse esse canal todo aí vamos ver pra onde dar acesso vamos pegar outra rua ali vamos ter que voltar olha a situação Tá todo mundo nas portas, todo mundo preocupado, vigiando. Olha ai, acabou a rua. Não tem rua. Meu Deus. Tadinho, o cara tá com a esperança, ele desentupindo o ralo achando que vai desvaziar. Dá dó, hein. Aqui é tudo o bairro Santa Regina, gente. Será que essa aqui dá? Vamos ver se dá acesso. Por enquanto aqui tá tranquilo. Quero dar uma volta lá embaixo. Quer dizer, tava tranquilo, né? Olha a situação aqui. A caminhonete tentou passar ali, ó. E tá indo, aquela que tava na minha frente da outra rua lá. Eu já vim pra outra rua lá. Tá tentando. Cara, tá feia a coisa, hein. Vamos lá por trás, vamos tentar ir lá embaixo. da onde tá vindo a água, que todo mundo falou que tá vindo a água. Vamos ali primeiro. Vamos ver ali, ó. Olha como tá a situação ali, ó. Olha, eu filmei isso aqui tem dois meses atrás. Tudo isso aqui, ó. Olha lá. Olha lá a situação. Calma aí, deixa eu olhar aqui pro lado e ver se vem com um carro, alguma coisa. ali, ó. Olha aí a situação dos moradores. Ali deve estar debaixo da água tudo ali, aquelas casas ali, né? Tá. Tá aqui, ó. Nossa, mãe. Você mora pra lá? Eu moro. Moro. Então vocês perderam tudo, né? Tá, vai ter a última vez que eu fui pra lá. Meu Deus, amor. Para. E vocês vão precisar de ajuda, né? É complicado. Vocês querem deixar algum telefone de contato aí pra ajuda? Porque eu sou YouTube, tá? Tô filmando pro meu canal. Se vocês quiserem falar algum telefone de contato de vocês pra ajuda, eu sou YouTube, tá passando, vai passar pro Brasil inteiro isso aqui. Se vocês quiserem falar o telefone de vocês e gravar, eu vou jogar no canal. Se aparecer ajuda. Né? 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 O WhatsApp é 4799710... 96689. Vamos falar devagar. 47... 47... 479... 9... 8710... 9... 9710... 8689. 8689. Falar com quem? I... Idevacin. Idevacin. Nossa, diferença é o nome. É diferente. Gente, gravou aí? 47... 9... 9710... 9710... 8689. 8689, eu vou deixar escrito aí, tá? Aí embaixo, uma tarde aí, eu vou deixar escrito. Quem quiser ajudar o povo daqui, entra em contato com o rapaz aqui. Toda ajuda é bem-vinda, tá? Perderam tudo aqui, ó. Eu moro nesse bairro aqui dentro aí, ó. Ela disse que a água tá na cintura. Então já era, gente. Tá? Vocês entram em contato diretamente com ele, não comigo. Mas se entrar comigo também, depois eu falo com vocês também, entendeu? O povo aqui vai perder tudo, porque diz que vai chover muito hoje à noite ainda. Ele falou pra gente, depois recebido, ele falou que ele até deu um brigo. Se acalme, porque quem precisar de abrigo vai ser lá da escola, né? Porque vai chover bem mais, hein, falou. Vai encher mais, ele tinha... Vai. Então vamos continuar esse negócio aí. Amanhã eu vou vir tentar filmar como é que tá a situação aqui amanhã. E vamos ver. Gente, se tiver algum... Se alguém entrar em contato comigo também, aí eu já... Eu vou estar aqui no telefone de vocês, eu entro com vocês também, tá bom? Fica com Deus, tá? Boa sorte aí, tá? Tudo de bom, tá? É que choveu pra cima, hein? É o bombom. É Peter Muniz. É, P-I-T-R Muniz com Zé. Eu falo sobre Santa Catarina inteira. Sobre bairro, estrutura, é tudo. É o informativo, tá? Um abraço. É isso aí, gente. Então vamos encerrar esse vídeo por aqui. Amanhã eu vou continuar, entendeu? Vou continuar aí, ver como é que vai estar a situação amanhã, porque vai chover muito hoje. Se eu ver que tá feio hoje, eu volto aqui à noite, tá? Eu vou voltar aqui à noite, eu não sei como vai ser, se vai ter condições, porque tá enchendo cada vez mais. Os moradores aqui tão perdendo tudo. E vai perder mesmo, ainda vai perder bastante. E quem quiser ajudar aí os moradores aqui do... Qual o nome do bairro aqui mesmo, de novo? O nome do bairro? Jardim Europa? Bairro Jardim Europa. A mulher deu um gritão ali. Jardim Europa, tá, gente? Aqui em Camboriú, Santa Catarina. Então as empresas aí que vêem o canal aí, que tiver aí querendo ajudar aí as pessoas... Não, então, vou ter a vida. O cachorro não se me ensaia. E é isso aí, gente. Tá? Vamos encerrar então o vídeo por aqui. Qualquer coisa, entre em contato. Tá bom, gente? Valeu. Fui. Vamos ver o que vai dar amanhã. Vamos ver o que vai dar amanhã. Vamos ver o que vai dar amanhã.